Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente tem me perguntado e até então, infelizmente, a CAPES não tinha separado um programa específico, um lugarzinho específico para essa informação de hoje, que é com muito prazer que eu anuncio que chegou, está aqui no site da CAPES, que são programas de mestrado profissional EAD gratuito para professores de escola pública. É com muito prazer que eu faça esse vídeo, porque realmente eu acredito que um país, uma nação, só pode se desenvolver com conhecimento, com educação e quem precisa mais do que isso, quem está na frente desse processo, se não nossos professores e professoras. As escolas públicas ainda representam grande parte do nosso país e, com certeza, programas de educação online, de mestrado profissional para professores, tem justamente esse intuito de preparar esses professores na formação continuada, para a sala de aula, para a sala de aula, são mestrados que eles têm perfis diferentes, eles almejam professores que trazem produtos, trazem projetos, trazem formas de ensino prática, tragam discussões reais para a mesa do acadêmico, do academicismo, para repensar esses modelos de ensino, para repensar esses modelos de educação, para propor novas metodologias de ensino e aonde a gente encontra essas informações. Para agora, a seleção acontecendo, final de 2021, para começar em 2022 e aproveite, porque se já tem esse canal facilitado, você sempre vai poder ir no mesmo local. Não deu esse ano? Vai semestre que vem, fica acompanhando para você entender aonde está sendo ofertado programas de mestrado profissional direcionado a professores de rede pública. Uma vez me perguntaram se professores de rede particular podem participar. Bem, dê uma olhada no edital, cada edital tem uma regrinha específica, tá? Aonde nós vamos, então, encontrar essas informações? Aqui no site da CAPES. Muitas vezes eu critiquei que ele é meio bagunçadinho, mas se a gente fuçar bem, as informações aparecem. Mas agora teve um avanço, está cada vez melhor aqui. Então, veja, você vai ter aqui as notícias principais, tá? Lembre-se, www.gov.br barra CAPES, tá? Você já vai conseguir entrar nessa página. Então, primeiro, nós temos aqui as reportagens principais. Você que está interessado em mestrado e doutorado, pós-graduação, estricto, censo, esse vai ser seu site de pesquisa semanal. Você vai encontrar muita coisa aqui. Aí você tem as reportagens aqui embaixo que aparecem com as últimas notícias, o anúncio aqui da doutora Cláudia, aparece outras reportagens, galeria, vamos mais embaixo, ações e programas da CAPES. Então, veja, aqui dentro da minha ações e programas, aqui nós temos educação à distância, tá? Veja que é meio complicadinho achar, mas a gente achou e está trazendo aqui para você. Você tem aqui, ó, mestrados profissionais em rede nacional. Os programas de mestrado profissional para a qualificação de professores da rede pública de educação básica, PROEB, tem por objetivo a formação continuada, estricto, censo dos professores em exercícios nas redes públicas de educação básica em todo o território nacional. Aqui fala da parceria, do que que é, só que aqui você tem como fazer o quê, ó? Saiba mais sobre cada curso. Então, você vai vir aqui, vai vir os objetivos e os documentos e os cursos aqui embaixo. Oh, aqui tem muitos cursos, ó. A Prof. Ciambi, Prof. Mate, Prof. Fise, Prof. Letras, Prof. Artes, Prof. História, Prof. Bio, Prof. Ki, Prof. Filo, Prof. Sócio, Prof. F, Prof. Água. Então, veja, eu falei bastante sobre os profs, né, os mestrados e doutorados profs. Então, acompanhe esse edital. Eu vou ver com a equipe se eles já colocam esse link aqui no site, mas vocês conseguem ver aqui nessa aula que nós estamos gravando, ó. www.gov.br.caps.pt-br-acesso-a-informação-acoens-e-programas-educacão-a-distância-proeb. Então, veja, mestrado profissional, ofertado diretamente para professores em todas as áreas do conhecimento, matemática, física, letras, arte, história, biologia, química, filosofia, sociologia, educação física, água, ambiente. Então, você pode ver que aqui todos esses programas são gratuitos, são editais. Diferente de como funciona o ingresso de mestrado nas instituições, de programas que têm toda uma outra característica, esses programas direcionados para professores possuem ingressos relativamente fáceis. É claro que tem bastante procura, mas é necessário que você apresente um projeto de inovação para a sua sala de aula. Então, se você tem alguma ideia de desenvolver um sistema, um programa, uma metodologia de ensino melhor para os seus alunos, novas formas de ensino, falar sobre novas formas de ensino, dê uma olhada nesses editais, são maravilhosos. Você certamente vai conseguir fazer o seu mestrado profissional, que você vai poder exercer a aula depois. Se você tem dúvidas, se você pode fazer depois um doutorado acadêmico ou doutorado profissional, pode, reconhecido pela CAPES, gratuito e EAD. Olha que interessante, você vai ter essa oportunidade de fazer tudo isso. É com muito prazer que eu trago aqui para você, feliz da vida. Quem acompanha o meu vídeo pode ver até que eu estou mais animadinha. É até bíblico, né? Padeceis por falta de conhecimento. O que a gente está tendo aqui é conhecimento. Você viu aqui que para chegar nesse conhecimento, eu fui vendo partezinha do meu exercício semanal, de olhar esse site aqui da CAPES, de ver o que está acontecendo, para trazer para vocês de novo, o que interessa, o que vai mudar, o que não vai mudar. E dessa vez, eu achei aqui organizadinho o mestrado profissional gratuito, EAD, para professores. Então, eu aconselho que você pegue esse link, anote no seu coração, veja se você decora como chegar, onde estão essas informações. Então, veja como que nós tivemos que fazer aqui, ó. Nós fomos em Ações e Programas, lá embaixo no site. Então, a gente foi rodando, rodando, rodando. Aqui a gente chegou em Ações e Programas. Nós viemos em Educação à Distância, saber um pouco mais. Aqui nós vimos o mestrado. Aqui, Profissionais em Rede Nacional, EAD. Saiba mais. E aqui embaixo, fala das instituições, como que funciona e tal. Aqui tem bastante. Para quem tem dúvidas, puxa, professora, mas esse mestrado é só para professores, eu quero um mestrado EAD reconhecido pela CAPES, Universidade Aberta, tá? Aqui tem bastante informação, Universidade Aberta do Brasil, aqui também na CAPES você consegue encontrar. Eu não achei mais nada tão detalhado ainda, mas assim que eu achar, vou trazer aqui para vocês com muito prazer essas informações sobre mestrados e doutorados em sistema de educação à distância e de preferência gratuito, né, pessoal? Eu acho que isso vai fazer com que o Brasil tome uma nova carinha aí nos próximos anos, se Deus quiser. Aqui também no site da CAPES, você, ó, tem a Universidade Aberta aqui. Então, ele explica sobre a Universidade Aberta, que também é um sistema de educação EAD, do direto do governo federal, que fala dos objetivos dessa modalidade, fala dos polos que são mantidos por essa iniciativa. Aqui, a Universidade Aberta, veja, ela é especialista em educação à distância, então, se você tem dúvidas também sobre programas de pós-graduação, graduação, pós-graduação, tanto o Lato Censo quanto o Stricto Censo de forma gratuita, você tem oportunidade de investigar aqui, ó, consultas aos cursos e polos, Educa CAPES, programa de acolhimento, recursos, a Tuab, tudo isso daqui faz com que você tenha informação. Lembre-se, eu sempre falei, falei no começo desse vídeo, e falo de novo, se você está pleiteando um mestrado e um doutorado, se você já é aluno do programa, tem que visitar esse site aqui, semanalmente, para saber o que está acontecendo. Vocês viram que informação em cima de informação tem que ir fuçando mesmo, e você pode se surpreender, tá certo? E não se esqueça que você pode contar sempre conosco. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e estamos sempre à sua disposição. Um grande abraço!